Olá, meus amados e minhas amadas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para ensinar uma simpatia de separação, destruição. Você que quer tirar uma mulher que está perturbando a sua vida. Está enchendo o saco, né? Usando chantagem emocional com a pessoa que você ama e você já nem sabe mais o que fazer. Vamos lá? É uma simpatia super simples e muito eficaz. Simples, simples de tudo, gente. Primeiro, o nome da criatura. Quando a gente fala de rival, a gente nem lembra o nome. Então, a criatura. Se você tem o nome da criatura, bom, se você não tiver o nome da criatura, uma foto da criatura e você vai colocar aqui, está vendo? É o algodão, tá? O algodão. E aqui você vai pegar as pimentas. Ai, Sara Luana, eu não tenho a pimenta, só pimenta já cobrada pronta, né? Aqui, exatamente o que eu estou fazendo, tá? Tirando a pimenta, tá? E estou colocando aqui. E isso aqui é um algodão. O algodão é como se fosse a cabeça da sua inimiga, do seu inimigo, tá? E você vai colocar três pimentas, tá? Dá um jeito de tirar para ter três pimentas. Tá? Ah! Puta merda! Sara Luana é a pica da galáxia, né? Então, aqui já está o nome ou nome da dita cuja ou do duto, dito cujo, tá? E aqui você simplesmente vai enrolando, 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 tá? Aqui foi pimenta, tá? Você viu que ela estava em conserva. Em conserva já está com todos os materiais, né? Tem vinagre, tem tudo, né? E aqui você cobre a pimenta com sal grosso ou sal fino mesmo. Enrola, 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 enrola direitinho, tá? E você vai pegar uma caixa. Pode ser sapato, uma caixa, uma caixinha. E você vai colocar dentro e fechar. E colocar em qualquer lugar da sua casa, tá? Na área de serviço, onde você guarda os produtos de limpeza, lá. Debaixo do seu armário, sempre em um lugar abaixo, tá? Na área em cima, abaixo. E deixa lá. Sete dias você vai ver que está seco, né? A pimenta já está seca. Simplesmente você tira de lá e joga no lixo. Em sete dias, a pessoa já saiu da tua vida. Já saiu da vida da pessoa amada, tá? Você já está livre dessa pessoa que está perturbando a sua vida, tá? Não importa que seja rival, que seja parente, que seja patrão, não importa, tá? Você quer se livrar da dita cuja, do dito cujo, você se livrando, tá? Você, é você mesmo, tá agora, me ouvindo. Que casada, que entrou alguém na tua vida e a tomou. Então faça, tá? Outra coisa. Gente, pare de colocar mulheres pra morar na casa de vocês. Ai, porque minha melhor amiga não tem onde ficar. Porque a sua melhor amiga vai tirar teu marido, tá? Vai embora com ele e vai deixar você sozinha, angustiada, chupando o dedo, tá? Antes de fazer o bem pra os outros, faça primeiro pra você, hein? E aí você faz essa simpatia. Agora, faça com raiva, né? Com ódio mesmo, com sangue no olho. Que é pra pessoa se ferrar muito mais rápido. Ai, mãe Sara, nossa, eu tô fazendo isso, eu vou ter karma. Hum, 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 hum. Quando alguém tirou a pessoa amada de você, pensou que ia te prejudicar, que ia deixar você com depressão, angustiada, aflita, doente, hum, com dívida, com sofrimento, com filho, não pensou? Agora você vai pensar em alguma coisa? Entenda, chumbo trocado não dói. Então, faça, faça com raiva, com muito ódio no coração. É assim que você faz. Para de ser boazinha, tá? Ser boazinha, pra quê? Pra ferrar sua vida? Jamais, né? Então, meus amados, então, é essa simpatia. Pra tirar definitivamente alguém que está atrapalhando a sua relação. Pode ser ficante, só pode ser noivo, sabe? Pode ser menino por menino, menina por menina, não importa. Tenha quem você ama, lute, não fique de braço cruzado. Vai em busca e vá viver um grande amor. É a única coisa que a gente leva daqui, do planeta Terra. Nada mais. Então, viva e seja feliz. Beijo de luz no seu coração e muita paz. Um abraço muito apertado. Um cheiro em todos vocês. e faça com fé, foco e determinação. Beijo de luz.